Um beijo aqui pra Zeca Camargo, Eliana Guimarães. Alô, Durvalino, meu rei. Olha, a gente já conseguiu sentir o fogo do dragão aqui, viu? Que trio lindo, que trio espetacular. A gente estava sentindo sua falta. Contagem regressiva pra ver a passagem do Asa. Eu que sinto a falta de vocês sempre, mas a gente sempre se encontra aqui. E a Band Folia já é um patrimônio da Bahia, né? Um patrimônio da nossa história. Porque essa cobertura que vocês fazem é uma cobertura gigante. Mas ela tem uma grandeza ainda maior que é o coração. A Band abraça a nossa festa. E somos amigos, né? Amigos aqui participando dessa festa. O povo, os artistas, os trabalhadores, as pessoas da imprensa. Somos todos um. Então, obrigado por estar aqui também com vocês. Agradecer a Deus por essa dádiva. E por esse coração lindo do mundo que é salvador. Quando bate forte as emoções. Onde o povo se reúne, né? Todos juntos. Sem distinção nenhuma. Para comemorar, celebrar e ver as suas... Seus artistas preferidos, né? São vários aqui. Todos que estão aqui presentes. No circuito. Estão há três anos, praticamente. Exato. Sedentos por esse momento. Exatamente. Você falou dos artistas favoritos. Você citou gigantes. Já briguei com todo mundo. É minha estreia no Carnaval Baiano. Eu sei que é esquisito, mas é verdade. E aí, sabe esses nomes que você só sonha? Fala, é Duval. É Asa. Cara, eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui. Então, Ju, que se fascina e se encanta. Mesmo conhecendo. Imagina um novato aqui. E com todo carinho também. A gente tá vendo você aqui. Opa! Faz isso não. Hoje tá um dia cheio de emoção. Eu já chorei duas vezes. Não me faz chorar a terceira. Não, mas você pode ter certeza que você é uma pessoa muito querida. Muito querida pelo Brasil. E... Salvador é isso. É um braços abertos, como sempre. Entendeu? Daqui a pouco você vai virar baiano. Não tem a dúvida disso. Ah, eu falo isso toda hora pra ele, Duval. Ele já tá aí. Já é baiano. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouquinho, né? O mineiro baiano. Mineiro baiano. Tá bom? É tudo vizinho. Agora, vem cá. Ju falou que esse retorno teu é uma coisa especial também, não é, Ju? É. Não. A gente tava esperando, né? O Duval passar aqui no Circuito Dodô. Porque todo mundo ama o Asa, né? Então, chegou o domingo. Contagem regressiva. E olha ele aqui. Mudando a animidade. Então, agora, do mínimo. São 20 anos que eu faço aqui na Barrondina. Só. E vou voltar 20 anos depois, na terça-feira, lá na Avenida 7, pra fazer uma puxada pro povão, como a gente chama, né? Um trio independente. Sensacional. E eu já tô aqui, contando os dias, as horas, os minutos, pra fazer esse encontro. É. Donde eu comecei, né? A gente começou na Avenida 7. Desceu pra Barrondina. E um bom filho sempre volta à sua casa, né? E foi lá onde eu comecei a minha vida musical, na Avenida 7. Com os blocos, Pinel, Eva, Crocodilo, Internacionais. E se aqui tava essa expectativa, imagina lá. Todo mundo doido pra te ver de novo lá. Pra voltar pra essa raiz justamente, né? É. Eu vou ver tanta gente. Vou ver tanta coisa que vai marcar meu coração. Porque é realmente, né? É quando esses filmes que passam. Esses filmes, quando os guerreiros voltam pra casa. Vai ser algo parecido. Vai, vai ser lindo, Durval.